Estamos de volta com o do Vale Notícias para trazer para vocês informações aí diretamente ligadas ao funcionalismo público municipal. Os vereadores aprovaram na última sessão a reposição de 5% da inflação no salário dos servidores. A aprovação ocorreu durante a sessão do último dia 25. O valor de quase 5% é menos do que a inflação, que no período de março de 2015 a março de 2016, o acumulado foi de 9,91%. Além de o ajuste ser abaixo da inflação, o percentual será parcelado em três vezes, ou seja, 1% retroativo a 1º de abril, outros 2% que serão dados aí nos salários, são acrescidos no salário dos servidores no dia 1º de junho e outros 2% somente em agosto, a partir do dia 1º de agosto, somando aí os 5%. Durante a discussão desse projeto, alguns vereadores se manifestaram. A líder do governo, a vereadora Rosângela Paulucci, falou sobre esse percentual, e ela admite que é baixo, porém, era que o governo poderia oferecer. Vamos acompanhar. Passamos muito, como disse o vereador Barreto, o Poio fez, pediu que fizesse todo tipo de cálculo possível e imaginário, para ver o que seria possível passar nesse instante para o funcionário. Evidente que numa inflação anunciada de 10,67%, o 5% parcelado, como foi proposto, é o que temos. O vereador Marcelo foi muito feliz na palavra livre dele, quando ele diz que foi um tipo de governante, que se ele se propõe a gastar, porque ele tem. Se ele se propõe a gastar, porque ele tem. E esse valor já é um valor extremamente difícil, e nós discutimos isso quando nos reunimos para falarmos a respeito do aumento do funcionalismo da Câmara, ou da atualização do funcionalismo da Câmara. Se a Câmara, um órgão que não tem nem termos de comparação, o número de funcionários que existe na Câmara Municipal, com o número de funcionários que existe no município, e a preocupação que demonstrou, senhor presidente, a direção desta casa, a tesouraria, os funcionários, todos eles demonstrando, a contabilidade aqui, a tesouraria, mostrando para nós que se continuasse nessa toada que estava, mesmo que desse um reajuste insignificante, 17, 18, 19, 20, o próximo presidente desta casa teria um problema enorme com o Tribunal de Contas, porque estouraria o limite prudencial com relação aos funcionários. Imagine, então, a prefeitura com o número de funcionários que tem. Quando nós olhamos os nossos vizinhos, quando nós olhamos que muitos deles não deram aumento, muitos deles deram em torno de 2, 2,5%, 3% de aumento. O governo do estado de São Paulo deu um aumento de 2,5% para os professores. 2,5% para os professores. Isso porque o ano passado não houve reajuste. E nós também tivemos um grande problema no nosso município com relação ao salário do funcionário, porque o salário do funcionário, durante oito anos, ficou sem acompanhar valores de repasse de inflação. Então, teve, salvo engano, 2.008, 7, 6 e 5, não é isso? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 não teve um centavo de aumento. Nem um centavo de aumento. Nenhum índice de inflação, isso foi repassado. Salvo engano, foram esses anos? 9, 10, 11, 12. Exatamente. Exatamente. 5, 6, 7, 8. Não teve nem um centavo de reajuste. O que pode ser concedido nesse momento é isso. Fora disso, é simplesmente impossível. Porque estava muito abatido com essa situação, mas tudo que foi possível fazer foi feito dentro de um orçamento que existe. E o que houve a possibilidade foi melhorar um pouco o valor da cesta básica do funcionário. Essa foi a fala da vereadora Rosângela Paulucci. E quem também se manifestou foi o vereador Marcelo José Ortega. Ele falou sobre a crise econômica em que o Brasil vem enfrentando. Bom, nós temos aqui uma situação que realmente o vereador gostaria de influenciar. Impossível. Mas, de outra forma também, Barreto, Rosângela, o servidor público sabe diferenciar discursos coerentes dos não coerentes. Tem uma ata aqui do sindicato, vocês podem apreciar, está no processo do projeto de lei. E, lendo a ata, você identifica uma concordância dos servidores e também o entendimento de que está difícil de aumentar o reajuste mais do que 5%. Nessa ata do sindicato, existiu aí uma conversa entre o município, entre o executivo e também o sindicato. Ficou decidido que o valor do vale de alimentação, 230 reais. E também, no finalzinho, houve aí uma discussão sobre o reajuste, sobre o governo voltar a falar dos outros 4,9% do reajuste. Então, me parece que até o sindicato dos servidores, lendo a ata, está de acordo com essa realidade econômica que o município vivencia. Quando eu falei na tribuna, o Jair Canovas, eu falei da realidade do município. Pode ser o Põe, pode ser outro prefeito, mas a realidade é essa. Nós vivemos, nós enfrentamos uma crise financeira muito ruim, muito grave. E, se a Vare não se preparar, não cuidar de temas importantes como geração de emprego e renda, nós não teremos condições de tranquilizar essa onda econômica aqui em Avaré. E, para finalizar, outros vereadores também falaram sobre esse assunto. Quem falou também foi o vereador Ernesto Albuquerque. Ele também começou essa discussão falando desse percentual que foi oferecido aos servidores. Eu acho que 5%, uma inflação de 10 e tanto, é pouco. Como é que a gente vai defender um percentual desse? Não dá para defender. Agora, dá para a gente entender, não dá para defender. E por que foi isso daí? Porque quando se falou aqui que o Barquete deu determinados percentuais, situação econômica, a gente lembra 2009, 2012. Era na época da bonança da economia brasileira. Na época que Lula era presidente, estava bombando as coisas. Houve uma crise de 2008, crise internacional, mas o Brasil tinha, digamos, acolchoado, tinha proteção contra a crise internacional. Realmente, os servidores, a maioria deles, a grande maioria, não gostou desse aumento, não é nenhum aumento, na verdade. Uma reposição de perdas da inflação. Ficou em 5% a varé. Mas, fazendo uma pesquisa, a gente vê que a maioria das cidades da nossa região também não deu inflação. Nós temos grandes prefeituras. A prefeitura de Belém deu 2,5%. A prefeitura de Fortaleza, 2%. Realmente, a crise que se instalou no país, realmente dificultou muito a vida das professoras, das prefeituras, desculpem. Os repasses, realmente, do fundo de participação do município, é um repasse que vem do governo federal, realmente diminuiu muito. Os repasses do governo estadual diminuíram muito. Isso tudo estoura na prefeitura. A prefeitura de Avaré tem quase 3 mil funcionários. Se a prefeitura desse o valor das perdas de inflação, de 9,91%, com certeza as finanças iriam quebrar. A situação da prefeitura de Avaré, em termos de finanças, é difícil, como na maioria dos municípios brasileiros. As coisas estão muito difíceis. Quanto menos arrecadação, menos se repassa. Quanto menos o governo arrecada, o governo federal, menos se repassa para os municípios. E os municípios acabam absorvendo toda essa crise tremenda que vem assolando o nosso país. Logicamente que nenhum funcionário está feliz, mas muitos têm que se contentar. Porque, sim, esse 5% é acima de que muitas cidades estão oferecendo para os servidores. Numa contrapartida, a prefeitura dá uma balanceada, até a Rosângela falou sobre isso, a prefeitura ofereceu um aumento no vale alimentação dos servidores. Esse vale alimentação que está sendo depositado diretamente na conta dos servidores. Até o mês de maio, até esse mês que vai entrar agora, o valor da cesta básica é de R$152,00. O valor da vale alimentação, R$152,00. A partir de 1º de junho, esse valor será crescido em mais R$72,00. Então o servidor vai acabar recebendo aí, por mês no vale alimentação, R$230,00. É baixo? Muito baixo. Principalmente se comparando com a Câmara de Vereadores. A Câmara, se a prefeitura deu 5%, a Câmara conseguiu dar os 9,91%. Apesar que não só a Câmara de Avaré, a maioria das Câmaras do Brasil, a cara dos vereadores, elas conseguem dar esse percentual. Sabe por quê? Porque a Câmara é a filha rica da prefeitura. A verdade é essa, ou a prima rica da prefeitura. Porque recebe o seu duodécimo, que é obrigatoriamente a prefeitura tem que repassar esse valor. O número de funcionários é muito reduzido. Fica muito mais fácil se dá esse aumento para o funcionalismo. Agora, uma coisa importante nesse aumento da Câmara, que é essa reposição da inflação não atingiu os vereadores. O primeiro projeto previa que esse valor fosse repassado também para os vereadores, essa reposição. Porém, fizeram um acordo pessoal e eles se exentaram dessa reposição. Ou seja, os vereadores não vão ter essa reposição. somente os funcionários do Legislativo. Até o Francisco Barreto, vereador do PT, falou sobre isso. Ele fala realmente que a Câmara é muito fácil para ela dar esse aumento. E mesmo para dar esse aumento, a Câmara tem que fazer um baita de um estudo, um baita de um funcionário que tem. Imagina a prefeitura com 3 mil funcionários. Seguindo com as informações aqui do Vale Notícias, vamos falar de Ambulatório Médico de Especialidades. Ufa, parece que vai sair realmente, né? Em 2015, né? Por volta aí de junho, agosto de 2015, o governo do estado de São Paulo confirmou a instalação da AME em Avaré. A AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades. E o POI assinou o convênio no ano passado, tudo com o governo. Muito importante vindo isso para Avaré. E no semanário oficial do estado, o estado acabou aí abrindo a concorrência para que as empresas possam participar, para fazer o projeto básico, né? O projeto arquitetônico, instalações, infraestrutura, fazer todo o projeto realmente para a instalação da AME. A AME provavelmente, tudo indica, que vai ser instalada no antigo Hospital Geral, no bairro da Brabância, um espaço realmente muito amplo lá, né? Que infelizmente não está sendo utilizado há vários anos. Instalando a AME lá, vai ser fantástico, porque o local, além de ter vários especialistas, né? Na área de medicina, vai poder fazer também ali microcirurgias. As pequenas cirurgias também vão ser realizadas na AME. Então isso vai desafogar demais a Santa Casa Municipal. As cirurgias vão ser rapidamente realizadas, mas tem aquele agendamento, né? Que espera três meses, quatro meses para fazer essa cirurgia. Agora não. Com a instalação da AME, a AME em pleno funcionamento, vai ajudar muito a população. É um projeto muito interessante, um projeto que realmente caminha, caminha bem. Temos AMEs aí espalhadas por todo o estado de São Paulo. Lembrando que a AME é do governo do estado de São Paulo, não é um projeto do governo. E o governo acabou liberando esse AME para a Varé, e não vai só beneficiar a nossa cidade, né? A Varé que tem 17 municípios, atende a Varé e mais 17 municípios. São 18 municípios envolvidos agora nessa, que a Varé acaba respondendo por todos os municípios aí nessa região. Muito importante a AME, né? Tomara que venha realmente, que seja brevemente se instalada. Logicamente vai ter um período aí, 2016 provavelmente não vai ser inaugurada. Vamos torcer que até o final de 2017, essa AME seja implantada, realmente a Varé comece a funcionar e comece a beneficiar o povo. Não precisa muito da saúde pública. E a saúde pública tem que funcionar direito. Não pode funcionar meia boca, como vem funcionando em todo o país. É lamentável a saúde pública brasileira, né? Mas essa AME vindo para cá, vai dar uma pequena amenizada, né? Na saúde de Varé, na saúde de toda a nossa região. É aquele negócio que eu até falei no último programa, né? Aquele assunto que eu abordei. Se a Varé só cuidasse só dos seus doentes, realmente daria para cuidar tranquilamente. Só que a Varé é referência. Acaba absorvendo toda a região. É aquela coisa, tem muito prefeito da região que enaltece. Já temos uma ótima saúde no nosso município. É lógico que ele tem uma saúde no município fantástica, né? Tudo que acontece na cidade dele, vem para a Varé, daí realmente fica fácil. Na verdade, não estou falando que todos os prefeitos falam isso. Mas tem um ou outro que enaltece muito a saúde do seu município, né? Mas fica aí, parabéns à prefeitura, né? Por conseguir realmente, por interceder junto com o governador Geraldo Alckmin e conseguir trazer essa AMI para a Varé. Que venha e que funcione rapidamente. Muito bem, vamos seguindo com as informações. Falando ainda de saúde, vamos falar da UPA. UPA, muito falado. Oh, UPA Lelê, né? A UPA é a Unidade de Pronto Atendimento de Avaré que está aí com 15 meses de atraso em suas obras. Isso mesmo. 15 meses a UPA de Avaré, a obra, está lá, vem se protelando o tempo, vem dando novos períodos aí para a inauguração, novas datas para a inauguração, mas a UPA não sai. Agora, está saindo aí, está na parte final já, e a expectativa é que a UPA seja inaugurada em Avaré até o fim do próximo semestre, ou seja, até o fim do ano. Por quê? Não é só o prédio. O prédio está em acabamento, está em fase final, mas até esse assunto é importante a gente abordar, porque eu abordei isso no último programa, falei da UPA, né? E esse atraso da UPA aí de 15 meses, onde foram investidos aí 3 milhões de reais. Mas o investimento não vai parar por aí. Tem ainda os equipamentos, tem ainda os móveis. E a Prefeitura, ela atesta que já está com os procedimentos licitatórios, as licitações em andamento, para que sejam adquiridos esses móveis, esses equipamentos novos, para que sejam instalados na UPA, que realmente a Prefeitura já testou, vai substituir o pronto-socorro. O pronto-socorro vai realmente ser fechado. Não se sabe ainda o que vai fazer com o prédio do pronto-socorro. Se vai doar para a Santa Casa, não é doar, né? É devolver, já que o terreno é da Santa Casa, né? Vai devolver esse terreno para a Santa Casa, para a Santa Casa fazer ali alguma especialidade, ou implantar algum outro sistema de saúde ali. Agora, há também a possibilidade da Prefeitura ficando com o prédio para instalar qualquer outra unidade de saúde ali. Não se sabe ainda, né? Mas o importante é que se mudando para a UPA, novo prédio, novos equipamentos, que o serviço seja melhor, porque hoje, a pessoa que é internada em observação no pronto-socorro municipal, fica numa maca toda enferrujada. Se vocês entrarem no setor de observação lá, vocês te assustam. Assustam o local, paredes com infiltramentos, com infiltrações, né? Também aí o teto, com bolor. É umas coisas lamentáveis que ocorrem no pronto-socorro municipal. Vamos agora, com o novo prédio, que tudo funcione bem, e que se mantenha bem, né? E nós vamos para um rápido intervalo, e já já estamos de volta com muito mais informações no Duval e Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri